Não Me Provocas Eu tenho sangue latino, sou malicioso No carinho e no chamego sou infetuoso Sou forte e tímido como um bandeirante Na hora do amor eu sou mais amante Não me provocas não, não, não Não me provocas não, não, não Porque você não sabe de que é capaz este meu coração Não me provocas não, não, não Não me provocas não, não, não Porque você não sabe de que é capaz este meu coração Desprevando teus carinhos sou um pioneiro Envolvido nos teus braços sou um prisioneiro Conhecendo teus segredos sou aventureiro Contigo nos meus braços me sinto posseiro Não me provocas não, não, não Não me provocas não, não, não Porque você não sabe de que é capaz este meu coração Não me provocas não, não, não Não me provocas não, não, não Porque você não sabe de que é capaz este meu coração Música Não me provoca não, não não, não me provoca não, não não, porque você não sabe de que é capaz este meu coração Não me provoca não, não não, não me provoca não, não não, porque você não sabe de que é capaz este meu coração Eu tenho sangue latino, sou malicioso, no carinho do chamego sou impetuoso Sou forte e vestimido como um bandeirante, na hora do amor eu sou mais amante Não me provoca não, 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 não me provoca não, 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 porque você não sabe de que é capaz este meu coração Não me provoca não, não, não me provoca não, 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 porque você não sabe de que é capaz este meu coração